Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Lá aqui galera, hora de expandir os nossos negócios Como que nós vamos fazer isso? Primeiramente nós vamos comprar isso aqui Pum, repara que eu ainda não publiquei o jogo, certo? Beleza Eu tenho 1.400.000 aqui, então vamos ver quanto que custaria pra habilitar um lugar de... De um troço, um negócio, um coiso, isso aqui Eu quero, não, eu não quero comprar o negócio, eu quero fazer o negócio Eu não sei qual o espaço que eu preciso de produção, tá galera? Só pra deixar claro Vamos fazer aqui um 4x4 Vamos fazer um 4x4 aqui, será que vai dar certo? Não sei, a gente vai tentar Coloca a portinha ali, o mínimo é 5x5, yeeey Não cara, não faz isso, 5x5 não, tá zoando O cara tá zoando O mínimo é 5x5, se o cara tá mandando quem somos nós Vamos colocar aqui, beleza Perfeito, 100.000 ali Máquina de produção custa 100.000 também Vamos colocar ela ali Será que eu consigo... Caramba, como é que gira mesmo? Será que eu preciso de 1 ou 2? Quantas cópias isso aqui dá pra fazer? Sei lá, né, não tenho a mínima ideia Vamos colocar 2 aqui, galera 2 máquinas de produção, é nóis Perfeito, eu preciso colocar mais alguma coisa aqui? Espero que não Sala de produção, tem mais alguma coisa? Trash can é importante Eu não sei se pessoas entram aqui, então... Caso entrem, vamos colocar 2 itens aqui Beleza, e o que mais? Colocar aqui também, né Já que ele tá dando a opção, vou colocar tudo que a gente pode aqui Plantinha no cantinho, cadê? Tem como? Coloca uma plantinha aí Vou dar recorde, essas coisas aqui não Robo Poster é interessante, importante Tem um Robo Poster E vamos colocar os carpetes também Tarpet, vou colocar os tarpet aqui Você Você dá 2 Beleza, coloca aí, é nóis Coloca os tarpet aqui Colocou os tarpet, beleza Tranquilo, pronto, fechamos aquilo ali E do lado, nós vamos montar a sala de estoque Stock room 5x5 também 5x5 também? Não, só falta a porta Tá bom, menos mal então Na verdade, você não precisa ser desse jeito Peraí, peraí, peraí Essa sala de estoque, na verdade, ela pode ser só desse tamanho Você aceita desse tamanho, desse tamanho iris Por quê? Porque daí, uma possível sala que eu montar aqui Eu posso trazer ela até na frente, tá galera? Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma Beleza, criei aqui Vamos colocar as shelves Colocar heavy dust shelves Que suporta 50k 1 2 3 4 Acho que está o suficiente aqui Trash can Importante, vamos colocar aqui No meio do caminho 1 item 2, na verdade Para a galera entrar aqui, está de boa Colocar uma lâmpada aqui no canto, porque sim Oh crap, não dá Colocar aqui então Beleza Plantinha Plantinha importante, hein Sem a planta não dá Tá zoando Tá zoando que não dá para colocar a planta Tá bom, não tem planta Sem planta Também vamos colocar aqui um quadrinho de animal Porque faz sentido na área de produção Uns carpetes aqui no chão Para ficar bonitinho Oh crap Pensei que ia dar aqui, não deu Mas tá bom Só ali e tá bom Perfeito, ok Então aqui eu não quero vender nada E aqui agora eu posso produzir E yes Maravilhoso, né Vamos ver se vai dar bom, galera Antes de ver se vai dar bom Eu quero contratar a equipe de marketing Tá Equipe de marketing eu vou fazer uma sala bem grande aqui Em 6x4 Até lá no fundo eu tenho quanto de espaço? 11 Se eu pego 4 Sobram 7, certo? Poderia ser maior, inclusive Mas por 4 eu acho que tá ok Eu acho que por 4 tá ok Vamos colocar a porta aqui Pronto, colocamos Perfeito Vamos colocar os workspace aqui Works, whatever Virar para cá Todo mundo virado para a porta 1 Vou deixar um espacinho Beleza Eu acho que assim vai ficar too crowded Galera vai começar a reclamar Então deixa só 5 pessoas trabalhando aqui Isso tá maravilhosamente ok Vamos colocar umas coisas legais aqui agora Na galera Trash can Importante Aqui no fundo eu não consigo colocar Tá zoando Mas sempre dá Ah, fala sério Oh no Tá bom Coloca lá no meio então Me zoaria isso Colocar os itens aqui Colocar um aqui no canto Dá? Não dá? Ok, lá no fundo Dá para colocar? Aqui talvez Deu uma aqui E outra aqui Vamos colocar os dois aí É isso Coloca Importante Galera tem que ver o horário de sair ali Lampadazinho Acho que não vai, né? Ah, foi Mas eu coloquei no lugar errado Mas tudo bem Coloca a planta do lado aqui Oh no! Não, mais um lugar sem planta não dá, né? A gente vai ajustar isso aí Mais um lugar sem planta Simplesmente não dá Colocar um carpete gigantesco aqui Será que dá? Gostei Vamos colocar um carpete bem aqui Legal E vamos colocar umas pinturas de animais aqui Beleza Uma pintura artística aqui no meio Uma do outro lado também E é isso Beleza Isso aqui tá maravilhoso, né? Perfeito Vamos fechar aqui Só que vamos organizar isso aqui Vem pra trás Vem pra cá Deixa o espaço aqui da entrada Beleza Ok Lindo Você realmente não vai lá pra trás? Pera aí Não Você fica aqui Você tá no lugar errado, inclusive Mais pra cá Ligado Você Realmente não dá aqui? Cara, que tristeza Tô bem triste no negócio não dá ali Tá bom E agora vamos colocar a plantinha, galera A planta é muito importante Pelo amor de Deus Entrar num lugar desse aqui e não ter planta Simplesmente não dá Não, não, não Coloquei no negócio errado aqui Vamos lá pra planta Agora sim Ah, agora tá maravilhoso esse lugar aqui Vamos encontrar a galera aqui do marketing Vamos com a galera do Where is the Market and support E você só vai Você só vai Tem mais alguém aqui? Job market Você só vai E tem mais um Beleza Só vai Sobrou Sobrou? Sobrou É isso Vamos fazer a campanha de marketing Pum Do jogo Ah, uau Agora quantas pilas Nós vamos gastar no negócio Nós vamos gastar no negócio Um milhão Quero eu gastar 500 mil Pra subir 100 pontos? Talvez eu queira Vamos investir esses 500 mil aí Vai dar bom? Não sei Não sei Inclusive eu vou ter que pedir um empréstimo aqui Vai ter que rolar um empréstimo Ah, cadê o banco? Banco Hello there Vou falar com o banco aqui Dá grana aí pra nós É nóis Perfeito Ok Por que eu tive que fazer isso galera? Porque eu vou ter que construir Eu vou ter que fazer minhas cópias Então a gente vai ter que fazer isso Então vamos jogar aqui Depois eu vou ajeitar essas salas Que estão totalmente cheias Totalmente lotadas Ah, mas antes de mais nada Vamos contratar aqui também galera Cadê o corredor? Beleza O corredor tá aqui Vamos colocar o Sputnik aqui Cadê ele? Ok, Sputnik Fica aqui No cantinho Fica aí Beleza Ok Sputnik tá ali no cantinho Aqui tem mais salas que dá pra construir aqui Vai ser maravilhoso esse negócio Ahn Ok Hora de publicar Terminar A publicação Distribuição Própria Tá E agora Aqui Começa o segredo do jogo Waka Você sabe qual esporna você tem que usar? Definitivamente Não Tá Definitivamente não Então vamos lá Eu quero Um manual colorido Vamos deixar um negócio aqui mais bonitinho Alguns posters Seria da hora Mapa do mundo Pode ser Playing cards Beleza E basicamente até aqui Uns stickers E um manual Black Não Manual pode ser coloridinho Beleza Ok É isso que a gente quer colocar Então isso aqui aumenta o custo do jogo Seja bem-vindo senhor Cypher Isso aqui aumenta o custo do jogo Isso aqui Ah não Pera 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 Acho que a edição standard A edição standard Só vai vir um manual colorido Nem sabia que tinha as edições A edição de lunch vai vir assim Beleza Tranquilo A edição de colecionador vai ser isso aqui Com a figura de colecionador Curti Uau Nem sabia disso aqui galera Muito legal Só que pra galera do básico Eu vou adicionar aqui os posterzinhos ainda Porque a galera curte A galera curte Então beleza Então isso aqui é o custo básico E eu posso aumentar os valores aqui Aparentemente Então se eu aumentar aqui A versão digital também aumenta Beleza A versão deluxe Eu não tenho a mínima ideia Tá Eu não tenho a mínima ideia dos preços aqui galera Eu sinceramente não tenho Pera Eu realmente tenho que ter Pelo menos 10 de distância disso aqui Vamos colocar 15 e E um pouco menos aqui Vai Colocar aqui 43 E aqui 56 Pronto É isso Mais ou menos essa distância Vai dar bom Tenho a mínima ideia Tenho a mínima ideia A gente vai publicar assim Ok Quantas semanas? Uma semana Pra que eu consiga produzir alguma coisa Pra vender Tá Uma das coisas que eu deveria ter olhado Era quantas cópias nós vendemos Das outras unidades Tá Mas eu não olhei isso Beleza Vamos ver Vamos ver principalmente a classificação Vamos ver Ok Maravilhoso 6 anos A classificação Hello there 90 Uou 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 Esse jogo faz Todos os sonhos Virarem realidade E não deixa Nada a desejar Então o jogo galera Não vai ser pela qualidade Do jogo em si Tá A gente vai deixar de vender Definitivamente não vai Então beleza E o que eu vou fazer agora Eu preciso Produzir o jogo Tá Preciso produzir isso aqui Então quantas cópias De standard nós vamos fazer Não tenho a mínima ideia Vamos olhar quantas nós vendemos Dos outros jogos Vai ser um pouco mais importante Nossos Como que eu vou ver isso Próprios jogos talvez Vendas totais Os últimos Eu vendi mais de um milhão Desses jogos Eu vendi mais de um milhão Desses jogos Vamos clicar aqui Será que dá pra ver? Não dá Mas eu vendi mais de um milhão Desses jogos Tá Mais de um milhão Eu consigo produzir Cem Cem mil cópias Por mês Por semana Eu acho Oh god Vai ser complicado Eu vou fazer Eu vou fazer Sessenta Sessenta mil cópias Dessa Eu vou fazer Trinta mil cópias Dessa Eu acho E dez mil cópias Dessa Ops Tô indo muito Aqui né Dez mil cópias Dessa Vai dar certo? Não tenho a mínima ideia Tá Vamos colocar aqui A produção automática Vamos ver Ok Isso aqui é um teste galera Nunca vi isso Tá Nunca vi isso Talvez nós tenhamos Que aumentar Nossa produção Tá Existe uma enorme chance Aqui da gente ter que colocar Mais máquinas Produzindo nosso jogo Mas por enquanto é isso Vamos ver se vai rolar Tá bom? Além disso Já vamos começar A preparar Um update Aqui pro Fível Vale a pena? Preparar o update Pro Fível? Vale Acho que não Acho que ele já era Sinceramente Acho que o Fível já era Então nem vale a pena Aí já Gameplay features Por favor Pesquisa tudo aí Tem updates Pra Zenjines Deixa eu olhar Já tem updates Pra Zenjines Ou um código Eu não consigo clicar Vamos fazer o update Aqui da Wack Skills Vamos colocar Tirar esses mais Aqui vai Wack Skills Mesmas coisas Que eu acho É Definitivamente sim Ok Vamos ver aqui É Tem update aqui mesmo Perfeito Então vamos fazer Esse update aí É nóis Colocar Aliás Colocar de graça Fazer esse update Fazer esse update aí Por enquanto E vamos ver Como que vai ser Galera Olha só Estamos fazendo As cópias ali Tá É nóis vamos ter que aumentar Nós vamos ter que aumentar Eu não estou entendendo Esses números Eu não estou entendendo Esses números Exatamente Ah Será que eu consigo Vim por aqui Próprias Próprias coisas Vamos no Nas vendas Tais Eu acho Ah Cadê o rumo ao milhão Não estou achando ele Ok Rumo ao milhão Consigo ver Não consigo Standard Edition 22 mil cópias Eu produzi 50 mil cópias Alguma coisa assim Sinceramente não me lembro Galera Sinceramente não me lembro Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu quero vir No banco Vamos repagar isso aqui Beleza E vamos ver se a gente consegue Sobreviver Só com o que nós temos aqui Talvez a gente consiga Vamos levar Todo mundo pra cá Fível E o rumo ao milhão Perfeito Quem vende aí É nóis Perfeito Vamos ver Tá Eu preciso gerenciar isso aqui Melhor Deixa eu entender isso aqui Rapidinho Já volto Ok galera Olha só Tá Só de colocar o mouse Aqui em cima Já aparecem Todas as coisas Que eu queria ver 27 mil no estoque Da versão deluxe edition E eu tenho 10 mil no estoque Da versão Collectors edition Ok A versão de colecionador Aparentemente eu realmente Não estou vendendo nada Então vou deixar aqui Produzindo mil sempre A versão deluxe Foram duas semanas Estou vendendo mais ou menos 15 mil cópias Cada um Então vou deixar aqui Por 15 mil Porque isso aqui tem custo De produção Essa é a sacada Tá bom E a versão De A versão standard Até que nós estamos Vendendo bem Mas eu acho que não tão bem Vamos olhar de novo Vamos olhar de novo Porque eu esqueci Nós vendemos aqui 41 mil e 2 mil Ok 41 mil e 2 mil 41 mil só que em duas semanas Então na verdade Nós estamos vendendo Mais ou menos 22 mil Da standard edition Por mês Deluxe edition Praticamente não estão Vendendo nada Então Colocar aqui 3 mil e mil Do collection edition E produção automática Beleza Ok Por que galera? Porque você tem que Produzir A quantidade que você está vendendo Porque senão Você vai desperdiçar dinheiro Pelo menos Essa é a visão que eu tenho Aquilo ali Está produzindo as coisas corretas Vamos desenvolver a próxima engine Vamos desenvolver aqui A nossa engine de estratégia E eu vou lançar um jogo de estratégia Apesar de não estar em alta Tá galera? Por que? Porque eu preciso fazer Um relatório desse jogo E começar a De fato Estudar jogos de estratégia Tá bom? Então vamos fazer isso Você por favor Crie um game report aí Do rumo ao milhão Vamos ver o que vai rolar Tá bom? Beleza Vamos ver como é que vai ser agora Vamos ver Deluxe Edition Collectors Edition Tá Agora nós vendemos mais Acho Acho que está ok Nós temos ali 70 mil em estoque Mas nós temos somente 30 Eu queria muito olhar Eu queria muito ter uma tabela Aqui mostrar No tanto que eu produzi No tanto que eu vendi Galera Sinceramente Está me fazendo falta Isso aqui Acho que ainda está terminando Galera aqui do marketing Não é tão rápido assim Linda Maravilhoso Ótima hora de acontecer isso Ótima hora Resolvi abrir minha publisher E daí ver o crash dos jogos É tipo maravilhoso Tá Eu tenho que parar de produzir Eu tenho que parar de produzir Porque eu acho que agora Eu tenho um monte Exato Eu produzi várias vezes A mesma coisa Eu deixei no automático Então não deixe no automático Ativado É fria Tá bom Então é isso Olha o tamanho do meu estoque Aqui inclusive Por conta disso E agora que teve o game crash Eu ainda vou ter esses problemas Então o Fever March acabou Beleza Eu tenho que lançar mais Eu estou desenvolvendo Minha engine ali Está ok Eu preciso lançar Alguns updates aqui Para não deixar esse negócio morrer Tá bom Então isso aqui foi Beleza Aqui é isso Novo Uma nova lenda de desenvolvimento de jogos Beleza Ok Você Vamos cancelar isso aqui Vamos fazer uma campanha um pouco mais pesada Para fã Aí Não Sorry Aqui Beleza Mais uma convicção de jogos Que precisa terminar Por favor termine Hello there Walk strategy Vamos fazer um negócio aqui Foi Beleza Vamos com update Update gratuito Vamos ativar tudo aqui Só vai E já já a gente vai lançar a nossa DLC Tá galera Então nós estamos Estamos vendendo aqui Alguém comprou Walk skills Lançou um jogo E é isso Algumas plataformas E outras plataformas Tiradas do mercado O jogo vai continuar Vendendo ali Galera Mas nós não fizemos A quantidade de dinheiro Que eu gostaria Isso é uma grande verdade Eu quero Fazer uma DLC paga Do rumo ao milhão Vamos colocar aqui Renda Renda em dólar É o nome do nosso novo TETX É isso Habilitar todas as línguas aqui Boa Habilitar todas as features Beleza Só vai E você por favor Tira os bugs Daquilo ali Thank you Falando nisso Vamos olhar aqui Próprios jogos Não carta de fãs Game analysis Um milhão Ok Drawing deu certo Economia obviamente não E é isso Perfeito Então agora Estou produzindo ali de novo Vamos dar uma olhada de novo Por enquanto é tranquilo Nós temos várias coisas em estoques Nós não precisamos produzir mais O que é isso Tá bem sossegado O marketing aqui pode ficar de boa Posso fazer uma pesquisa de marketing Por que não Conduzes a pesquisa de marketing É nóis Nova plataforma foi tirada do mercado Beleza Não tem problema não Só vamos Publisher Falconi Beleza Termina o jogo aí Que nós precisamos lançar um update Continuar fazendo venda do negócio E agora a gente fez dinheiro de verdade Né galera Agora nós fizemos dinheiro de verdade Renda em dólar Vamos continuar o desenvolvimento E já 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 A gente vai fazer produção própria Vamos ver Não Os melhores gráficos Não foram os nossos Como assim? Nós conseguimos perder Os melhores gráficos Não foi legal né Não foi legal Mas tudo bem Mas tudo bem Pior que tá Não fica Certo? Beleza galera Vamos clicar aqui Eu acho Deixa eu pausar Eu acho Nós ficamos sem Produtos no estoque Então é importante Nós renovarmos Isso aqui Tá Vamos produzir de novo Produz aí Por favor Beleza Produziu Vendi Vamos ver Acabou o estoque Beleza Vamos ver Tá de boa Produz Mas Cara Produz Não Vamos ficar naquele padrão lá Galera Vamos ficar nesse padrão aqui Tá ok Produz aí Os bugs aqui Terminou Mas vamos esperar Aquela produção não acabar Pronto Ok E agora nós vamos lançar Terminar esse desenvolvimento aqui Vamos Fazer a produção própria Mesmo esquema Só que nós vamos vender Mais barato Eu acho Tá Vamos tentar lucrar menos Aqui com cada venda Talvez Dezoito Vinte e oito E trinta e oito É isso Tá A ideia é essa E Por enquanto Deluxe Edition Versão de colecionador Standard Edition Eu vou adicionar aqui Os posterzinhos Que a galera curte Perfeito Uma semaninha Beleza Vamos lançar Vamos ver a pontuação Vamos ver o que nós Vamos atingir aqui Noventa e cinco Noventa e seis Meu Deus do céu Simplesmente lindo Vocês por favor Façam um update Gratuito Do Rumor Milhão Abrita tudo Aí é nóis E você por favor Vamos produzir um pouquinho Dos jogos aqui Do Rending Dollar Vamos fazer mais ou menos A mesma coisa Vamos fazer dobrado Vai Vamos fazer dobrado Vamos ver se isso Vai dar bom Será que vai dar bom É a mínima ideia Mas vamos lá Produz aí E vamos continuar Vendendo as duas coisas Ok Vamos ver A produção agora Do Tetris Do Rumo ao Milhão Nós vamos ter que aumentar Nosso estoque Galera Vamos ter que aumentar Nosso estoque De verdade Teremos que aumentar Nosso estoque Você não precisa produzir Não Tem muito aqui Agora você produz Um pouco Você produz um pouco Perfeito Vamos ter que aumentar Nosso estoque Aqui Essa é a verdade Então vamos lá Stock room Eu quero colocar Mais alguns shelves Eu consigo colocar Um em cima do outro Não Não é diferente Você guarda 50 Você guarda Ok Posso colocar Dessa forma Espero que sim Ok Agora eu consigo Guardar 350 mil copos Ok Galera É o seguinte Nós estamos lucrando Absurdo Aqui Estamos com 7 milhões Só o Rumo ao Milhão Já rendeu 7 milhões E ele continua sendo vendido Ele está com hype 98 Então é um jogo Que nós vamos conseguir Deixar Ecoando Por muito tempo Aqui O que eu vou fazer No próximo episódio Se vocês se lembrarem Nossas salas Aqui Grande parte Delas Estão com problemas Que elas estão Overcrowded Certo Tem muita gente Nessas salas Então o que eu vou fazer Eu vou começar A dividir a galera Eu vou fazer Outra Outra sala De desenvolvimento Nesse lugar Vou fazer uma outra Sala de pesquisa Talvez eu simplesmente Tire pessoas daqui Eu simplesmente Tire pessoas da pesquisa Vamos tentar tirar duas Se não resolver A gente tira mais duas E assim vai Mas essa sala aqui Eu vou quebrar ela em duas partes Eu vou trazer grande parte Dos desenvolvedores para cá Eu vou fazer outra sala De som Por aqui Porque o som Sempre fica para trás Nos desenvolvimentos Eu vou fazer outra sala De análise de gameplay Por aqui E eu vou fazer outra sala Também de suporte Aliás É exatamente Vou fazer outra Nem precisa Na verdade Eu só vou tirar duas pessoas Aqui do suporte Acho que isso está ok E eu vou fazer outra sala Pro gráfico Nessa região Uma sala de mais ou menos Quatro pessoas aqui também Então O próximo episódio Nós vamos meio que Remodelar todo o nosso estúdio Aqui Para continuar desenvolvendo Continuar fazendo coisas boas Aqui Continuar lançando jogos Maravilhosos E lançando tendências Meu nome é Waka Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E até mais Tchau, tchau